O meu dia tinha 24 horas, todas elas exclusivas à mercê do meu amor As flores perfumadas no jardim da nossa casa, todas elas eram para o meu amor O meu amor morreu, caio dentro do liquidificador O meu amor morreu, bati ela com sorvete, com cereja e com licor Todas as canções que eu fazia, os versos todos, todos eles todos para o meu amor A noite quando eu chegava em casa, em minha cama eu me deitava e sonhava com o meu amor O meu amor morreu, em meu peito, coração computador O meu amor morreu, embriagada no perfume saliente de uma flor Esse dia era vermelho, não usa espelho pra me pentear Tosca se era amarela, ainda não aprendeu combinar Ser destino dá dor no mundo, mas o sonho já vai terminar Lá, 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 Lelido, patinador, patinadora